Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma vinheta para vídeos usando o seu celular. Essa vinheta para você colocar no seu vídeo, você vai ter que usar um editor de vídeo. Depois do vídeo gravado, você vai utilizar o seu vídeo gravado. Você vai colocar a vinheta junto com o seu vídeo e você vai precisar de um editor de vídeo para colocar a vinheta e o seu vídeo. Então a gente vai começar aqui abrindo o Google Chrome ou você pode até utilizar aqui a busca inicial do Google para digitar o endereço que é bit.ly bit.ly com y barra flixpress do jeito que está aqui pessoal flixpress tracinho sonage Depois disso, só seguir em frente, vocês vão ser redirecionados para esta página aqui. Vai aparecer isso daqui, vocês vão rolar um pouquinho para baixo. Aí vai aparecer aqui o Flixpress, tem uma breve explicação do sistema aqui para que serve e tal. Aí vocês vão clicar aqui, clique aqui para acessar. Que é essa opção aqui, clique aqui para acessar. Aí vocês vão clicar aqui. Aí você vai ser redirecionado para a página do sistema. Aqui vocês vão clicar em registrar, se você não tiver o registro ainda, claro. Mas imagina que você não vai ter o registro, senão você não estaria aqui vendo este tutorial. É bem provável. Você vai clicar aqui em registrar. É importante que você tenha um e-mail ativo. Pode ser o e-mail da sua conta, mesmo com o Gmail lá. Suaconta, arroba gmail.com, por exemplo. Que está configurado no seu celular Android. No meu caso, o meu é do Hotmail. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar o... Deixa eu ver o que eu posso colocar. Vou colocar aqui dicas cong. Dicas cong, que é o nome do nosso canal, para ficar mais fácil aqui. Primeiro nome, vamos colocar aqui. Não sei se ele vai deixar por ser um nome genérico, mas... Deixa the name cong. Você pode colocar o seu nome também normal aí, caso ele venha a dar algum problema. Agora aqui, essa parte é importante, pessoal. Vocês não podem errar o e-mail, tá? O meu, no meu caso, é o top dicas, que eu vou colocar aqui. Top dicas, arroba, hotmail.com. Aí no caso de vocês, se vocês quiserem colocar o do Android, também serve. Que eu acho que é até melhor ainda, porque vocês já recebem... O... Aí o... A resposta no e-mail do... Do Gmail, né? Top dicas, arroba, hotmail.com, beleza? Agora a senha aqui, a gente vai criar uma senha. Eu vou colocar o que eu posso colocar aqui. Um, dois, três, quatro. Arroba, cinco, seis. Como é uma conta que eu não vou utilizar, vocês podem até utilizar essa conta mesmo. Tá? Vai ser só para fazer o tutorial. Um, dois, três, quatro. Arroba, quatro, cinco, seis. Ué, ele implicou aqui com a minha senha, só que eu não... Deixa eu digitar a senha de novo. Eu tava conversando. Um, dois, três, quatro. A, B, C, D, E. Um, dois, três, quatro. A, B, C, D, E. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora vai. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Agree to the Terms. Ué, porque será que ele tá meio... A metade da tela aqui, deixa eu ver. Clica na opção Não sou um robô. Tá? Aí vamos clicar em Register. Essa opção aqui. Beleza. Tá? A gente criou aqui nossa conta, mas eu acho que a gente vai ter que confirmar, eu acho. Vamos ver se ele vai pedir confirmação. Então aqui eu tenho, eu quero o plano grátis, tá? Aqui ele é uma ferramenta que você pode escolher também se você quer pagar por ter vinhetas mais exclusivas. E você pode escolher o plano gratuito, tá? Que tem umas vinhetas gratuitas ali. Então eu vou clicar em Get Free Plan, tá? Que é pegar o plano grátis, beleza? Então vamos clicar aqui. Se ele não pedir a confirmação... Eu já vou poder criar aqui a minha vinheta. Aí vocês, pulando um pouco mais pra baixo aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó. Repare aqui... Aqui eu já tenho algumas vinhetas com o plano free. Como vocês podem ver aqui, ó. Plan free, ó. Repare aqui, ó. Plan free. Aqui embaixo, plan free, tá? Olha só aqui, ó. Plan free. Então tudo que esses que tem plan free, você pode criar gratuitamente. Então agora que a gente já fez aqui o... Ó, tem alguns que são plan expert. Então esse você não vai conseguir fazer porque não faz parte do plano grátis. Aqui, ó. Plano personal. Então vamos criar uma aqui, pessoal, tá? Vamos escolher uma aqui, ó. Pra gente ver como que funciona. Tem algumas que permitem upload de foto. Você pode fazer o upload aí da sua marca, do seu canal, por exemplo, tá? Deixa eu escolher um que não tem imagens pra facilitar aqui o nosso tutorial, tá? Esse que tem, pelo jeito, esse que tem imagens. Tem imagem. Olha um do Minecraft, ó. Pra quem tem canal de games, esse daqui é excelente, ó. Um Minecraft aqui, ó. Deixa eu pegar um que não tenha essa daqui. Com certeza, acho que não vai ter. Então vamos pegar ela. Que também é grátis. Beleza, pessoal. Agora o próximo passo aqui, ó. Vocês vão um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Desliza um pouquinho mais abaixo. Aí vocês vão... Em Customize Now. Tá aqui, ó. Essa opção aqui embaixo, aqui, ó. Customize Now. Vocês vão clicar aqui, tá? Aí é que vocês vão escolher a cor aqui, ó. O blue é azul, tá? O green é verde. Red, red, vermelho. Purple, roxo. Yellow, amarelo. Então vamos deixar aqui... Vamos colocar uma cor diferente. Vamos colocar aqui o yellow, amarelo. Aqui, nesse campo... Nesses campos aqui, é o que vocês vão escrever. Claro que vocês podem escrever o canal de vocês, por exemplo. Aí, no meu caso, eu vou colocar aqui o Dicas Kong. Dicas... Kong. Dicas Kong, tá? Reparem que aqui ele tem uma pequena de uma préviazinha aqui, ó. Cadê, cadê? Vamos colocar games e reacts, tá? Games e reacts. Aqui eu posso adicionar um áudio, aqui, ó. Add audio. Tá? Aqui, ó. Add audio. Só clicar aqui nessa opção. Então vamos... Add audio. Vamos escolher um áudio aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem algumas categorias aqui, ó. Inspiration. Vou colocar esse High Energy aqui. Pelo jeito aqui tem alguns áudios locos aqui. É esse mesmo. Esse mesmo que a gente vai pegar. Aqui eu tenho a resolução. 1080p, 720p, tá? Pra celular, talvez eu recomendo que seja 720p. Que é uma resolução mais leve aí de renderizar. Tá? Mas vocês podem, se quiser uma resolução melhor, uma resolução mais limpa. Um vídeo mais limpo. Também recomendo vocês escolherem 1080p. Então vamos lá. Vou clicar aqui em Submit Order. Tá? Cliquei aqui, ó. Que nem no meu... Olha, pessoal. Vocês podem clicar em Preview. Tá? Que é essa opção aqui, ó. Que é mais fácil. Daí você permite... Ele permite ver como ficou primeiro. Aí depois que você tiver certeza, aí sim você... Você faz. Porque aqui você tem dois minutos, tá? Pra você fazer. Então pra você não perder aí 12 segundos, por exemplo, do seu tempo extra. Do seu tempo. Você pode fazer uma... É uma prévia antes, tá? Mas no meu caso, como é só um tutorial mesmo. Então eu vou colocar aqui Yes Place Order. Tá? Que é essa opção aqui, ó. Yes Place Order. Porque eu já quero fazer. Beleza? Então vamos clicar aqui pra gente... Fazer aí o esquema. Aí vai aparecer essa mensagem aqui. Your video is on its way, tá? Quer dizer que o vídeo está sendo renderizado. Agora aqui a gente vai ter que dar um pause. Porque ele vai demorar um pouquinho. Tá? Ou será que ele já terminou? Deixa eu ver aqui. Vou clicar aqui em View My Orders. Tá? Que é essa opção aqui, ó. View My Orders. Acabei de clicar aqui, tá? Repare aqui que ele ficou 1 minuto e 48 aqui, ó. Diminuiu 12 segundos. Ah, tá. Ele já está aqui. Então deu tudo certo. Ele fica acessível por dois dias, tá? Então você pode baixar dentro de dois dias. Depois disso ela some. Você tem que fazer outra. Então eu vou clicar aqui em Download. Download. Download em Share. Vou clicar aqui em Download HD e Download SD. HD que é o padrão, né? Download HD 720p. É o padrão aí. Aqui eu posso dar um nome, tá? Para eu me identificar melhor aqui com os meus projetos. Vou colocar aqui, ó. Intro. Criada. Tá? Aqui já tem a pasta Downloads, né? Que ele vai para a pasta Downloads. Ou se você tiver uma pasta com seus projetos de vídeos aí, você pode fazer o download direto para a pasta. Então vamos clicar aqui em Download. Vou clicar aqui em Download, tá? Será que foi? Será que não foi? Beleza. Acabou de fazer o download aqui. Aqui a diferença do Chrome aqui é um outro navegador. Acho que é um navegador do Android mesmo isso aqui. Ele não apareceu e eu não cliquei ali, tá? E eu sumiu aqui minha... Meu, 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 meu. Agora... Como é que eu vou achar agora as coisas aqui? Deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Beleza. Olha só, pessoal. Eu já achei aqui porque como ele é vídeo, ele é fácil. E eu posso até ir pela galeria. Nem precisava ter vindo por aqui, ó. Acessar a galeria. Que certeza que ele já vai aparecer aqui, ó. Já apareceu. Só deixa eu ver se eu vou conseguir dar um play aqui. Para vocês verem. É isso aí, pessoal. Olha só como ficou chique a nossa vinheta. Ficou legal pra caramba. Ficou até melhor que o esperado. Agora pronto. Você já tem uma vinheta aí. Para colocar nos seus vídeos. Lembrando que essa não é a única vinheta grátis que tem, tá? Como vocês puderam ver aí. Tem outras vinhetas disponíveis lá. E você pode ir testando cada uma delas. Inclusive aquelas que dá pra você enviar logo do seu canal, por exemplo. Da sua empresa. E ficar um negócio mais... Mais a sua cara. Beleza? Então espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E um beijo do nego.